A próxima palavra é torda. Como é que é? Doida? Torda. 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 O pessoal pergunta muito como é que pronuncia esse Lier aqui no final. Isso é dolda ou torda. É uma mistura, né? Torda. Entre esse R caipira nosso e o L, né? Então fica tor... tor... Nem tor... Nem tor... Torda. É. Torda. O que significa torda, 선생님? Torda é roda, girar. Roda, girar. Esse é o sentido de torda. Vamos ver alguns exemplos, então, com torda? Sim. Então, 지구는 태양 주위를 돌아요. 지구... 지구는... Olha, quem gosta de trama? Novela. Novela. Novela coreana. Dorama. Deu polêmica aí, outro... Dorama. Dorama. É verdade. Dorama. Trama. Você lembra dessa palavra aqui, né? Os descendentes do sol. Sim. Essa palavrinha aí. Por quê? Isso aqui significa sol. 태양. 태양 é o sol, né? O astro, o sol. Tigu. Você mora... Por acaso você mora no Tigu? Você é de Tigu? Sim. Tigu. Ainda bem. É o planeta Terra. A Terra. E 태양 é o sol. O que será que está falando, então, aqui no sentido de rodagem irá, né? Tigu no... 태양 주위로... 주위를... Não é 주위로. 주위를... 주위를 significa ao redor. Ao redor. Então, vocês já sabem o que quer dizer, né? A Terra... Ao redor... Sol. Redor. Gira. Ou seja, a Terra gira ao redor do Sol. Então, isso é o Tordá. Vamos direto, então, para o outro... Como é que fica esse verbo com Kadá? Tora. Kadá. E com Oda? Tora. Tora. Oda. Nesse caso aqui, a gente vai ver que muda bastante o sentido, né? Primeiro, nós vimos que Tordá significa rodar, girar. Se o Silvio Santos fosse coreano... Lembra lá quando gira? Roda, roda, roda. Roda, roda. Se ele fosse coreano, seria Tora, Tora, Tora. Tora, 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 Tora. Sonhou! 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 Ai, Jesus. Quando a gente coloca Kadá e Oda, muda quase que completamente o sentido. É. Por quê? Como que muda? Tora Gadá significa voltar. Voltar para lá. Tora, né? Tora, Odá. Voltar também, só que é voltar para cá. Então, para ficar mais fácil, poderia traduzir como ir de volta ou Itora, Odá, vir de volta, né? Ir de volta. Ir de volta, vir de volta. Então, se você está em outro lugar, você fala, eu quero voltar para lá, aí você fala, Tora, Gaiô. Se você está chamando o seu amigo para voltar, você fala, Tora, Waiô. Tora, Waiô. Vamos ver, então, algunos exemplos? Sonhou! Tora, gata. Dotar. Tora. 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 Saiu, né? Aí você olha no relógio. Significa, tá tarde demais. Significa, ficou tarde demais. Então, Então, vamos voltar pra casa. Vamos voltar pra casa. E com Como é que fica? Quando você volta em韓国? Quando você volta em韓国? Quando você volta em韓国? Eu te pergunto, Zemin. Quando você volta em韓国? Hum, não sei. Hãnguk, você já sabe, né? Que é a Coreia. Hãnguk. Então, Hãnguk é... Pra Coreia, onde? A gente já viu essa palavrinha, né? Onde é? Cuidado pra não confundir. Meus alunos coreanos, quando aprendem português, eles confundem muito. Onde é? Soa um pouquinho como onde. Mas não é onde, é quando. Onde é? Onde é? Quando. Quando. Então, quando você volta pra Coreia. Então, eu estou na Coreia. São Zemin está no Brasil. Então, eu pergunto pra ela. Onde é? Torawayo. Porque, quando é que você vem de volta aqui pra Coreia? Né? Sim. Então, tordar significa girar. Então, vamos tentar fazer aqui o sentido. Por que a combinação de girar com ir vira voltar? Porque imagina que você está indo nessa direção, né? Pra você voltar, você tem que girar o seu corpo. Gira e vai. Então, o sentido literal seria isso. Seria isso, né? Roda, gira e vai na outra direção. Por isso que é Toragadá. Vira e volta. E mesma coisa. Torawayo. Vira e vem. Esse é o sentido literal. Tá bom?